Quando eu falei para ele que não ia pagar, ele... Como assim? Como assim? Tipo, foi para cima de mim. Cara, até hoje eu ainda acho estranho esse verbo em espanhol. Que é explotar. Porque você usa explotar para explodir uma bomba, né? Explotar. Explotou na bomba. Ou explotou uma persona. Tipo, literalmente explodiu uma pessoa. Ou esta persona assim, explotar por seu patrón. Ou seja, explotar. Que a tradução seria explodido. Sendo que no Brasil a gente não usa esse verbo nesse sentido. Vocês que falam espanhol nativo, falam explotação de personas. A gente não fala explosão de pessoas. Eu posso até falar explosão de pessoas se for tipo... Muitas pessoas apareceram. Mas eu vou deixar aí umas frases para vocês. Não se confundirem com isso, ok? Porque não falem no Brasil que uma empresa foi fechada porque eles explodiam pessoas, explotavam pessoas. Não, ok? Tem outra forma de falar isso, a forma correta em português. Então tudo se resuma aqui a dois verbos. Explorar e explodir. Mas como sempre eu vou deixar conteúdo extra para vocês. Em português, se você quer falar que alguém está sendo explotado, alguém está se aproveitando dessa pessoa, você fala que essa pessoa está sendo explorada, ok? Mas tem um detalhe. Explorado pode ser usado de uma forma positiva ou negativa. Por exemplo, vamos ver aqui uma frase. Algumas frases. Você tem que explorar os pontos fortes das pessoas. Ou seja, algo positivo, né? Explore os pontos fortes das pessoas. Aproveitar os pontos positivos. E outra forma de usar é explorar. Esse curso... Aita, eu coloquei essa curso. Esse curso explora tudo o que tem a ver com relações humanas, no sentido de abranger, ok? Outro verbo aí, abranger, né? Tipo, abrange, envolve tudo isso. Explora, né? Tipo, aproveita o conteúdo quando se trata disso, ok? Explora tudo o que tem a ver com relações humanas. Aí tem outra forma. Acho que esse setor já está bem explorado por nós. Ou seja, já está bem explorado, já está bem descoberto por nós. Precisamos mudar o foco para algo inexplorado. Mudar o foco para algo inexplorado. Aí também, da mesma forma que você pode falar em português, que uma pessoa está sendo explorada de forma negativa, você pode falar também de forma positiva, né? Que bom que a empresa está explorando suas habilidades. Porque você pode chegar em uma empresa com muitas coisas para oferecer e não exploram suas habilidades. E você, caramba, eu poderia oferecer tanto aqui, mas não estão explorando as minhas habilidades. Nesse caso, é algo negativo. Não estão me explorando. Mas não é explorar, tipo, de você ser explorado em horas de trabalho ou que alguém está pedindo para você fazer mais da conta, se aproveitando de você. Não nesse sentido. Então, vai depender muito do contexto que vocês usam, ok? Que vocês usam aí em português. Agora, um sentido negativo também aqui, mais grave. Umas frases aqui. Essa sua ganância está levando você a explorar as pessoas. Essa sua ganância está levando você a explorar as pessoas. Acho que isso vai dar errado. Ou seja, algo ruim, né? E outro detalhe aí de ganância, né? Porque ganância em espanhol, você pode falar, você vende isso, eu compro por cinco e vendo por dez. Então, eu tenho uma ganância de cinco em cima. Você fala de ganância em espanhol, né? La ganancia es muy buena. Ah, una buena ganancia. Ah, vamos vender para que nosotros nos queremos con una buena ganancia. Em português, a gente não fala ganância nesse sentido, ok? A gente fala lucro, ok? Lucro. Vamos fazer algo para dar lucro, não para dar ganância. Porque ganância já leva a outra discussão de ganância versus ambição, né? Que você pode ser uma pessoa gananciosa ou você pode ser uma pessoa ambiciosa. E no caso de você ter ambições, não tem problema. Mas quando você tem ganância, é você ter ambições e você passar por cima das pessoas. Então, isso é uma pessoa gananciosa. Aqui é uma pessoa que tem ganância, que passa por cima das pessoas. Você tem ambições, não tem problema. Desde que você não passe por cima das pessoas. Até lembrar aqui de uma história que vou contar para vocês. Aqui é o que aconteceu comigo, com uma amiga e um amigo da Colômbia quando estiveram comigo no Brasil. Fica aí para você ouvir essa história. Então, frase, a justiça decretou que essa fábrica será fechada por conta da exploração, olha só, exploração de trabalho infantil. Exploração, não é explotación de trabalho infantil. Ou seja, exploração. Explotar em português é explodir, ok? É boom, é explodir. No sentido figurado também, ok? No sentido prático da coisa, né? Uma bomba explodiu, boom. Tudo vai depender aí do tom de voz que você usar, ok? Quando você fala explorar. Revisando aqui, você pode falar explorar para uma coisa positiva ou para o negativo. Positivo, eu gostaria que essa empresa explorasse mais as minhas habilidades. Ponto negativo, essa pessoa está sendo explorada pela empresa. Ou seja, está sendo, estamos tirando proveito em cima dela. E até mesmo tirar proveito eu posso usar como algo negativo, como esse, ou algo positivo. Galera, vamos tirar proveito dessa oportunidade que a gente está tendo aqui no Brasil. Então, tirar proveito, né? Como sacar proveito. Que em espanhol também, acho que pode ser aplicado das duas formas, né? Mas estão sacando proveito, olha mim. Vamos sacar proveito desta oportunidade. Ou seja, acho que seria a mesma coisa. Então, você tem a exploração de turistas, de trabalhadores, de recursos naturais, de que mais? De crianças. E para vocês terem noção da exploração de turistas, a história que eu vou contar para vocês, né? Eu estava com um amigo e uma amiga da Colômbia no Brasil. A gente estava na praia e a gente caminhando por lá e o pessoal oferecendo, né? O cara oferecendo mesa com guarda-sol. Mesa com guarda-sol aqui, não sei o quê, e tal, para tomar cervejinha. O quê? Como é que funciona aqui? Não sei como é que funciona, né? Você pode ficar na mesa e paga, na época, tipo, 25 reais. Para ficar na mesa sem consumir nada, ok? Tipo, você senta lá e paga 25 pela sombra. Ok, beleza. Aí depois comeu lá e tal, pediu comida e tal. Pediu com os ambulantes também, que no Brasil tem muitos ambulantes na praia. Quando chegou a conta, chegou a conta do que a gente comeu, do que a gente tomou num restaurante, chegou a conta dos 10%, chegou a conta do guarda-sol, né? 25 reais. E chegou uma taxa de consumo de 35 reais. Eu como é que é isso aqui, taxa de consumo? O que é isso aqui, velho? Aí eu fui falar com o cara. Aí o cara falou para mim que, não, é que como você consumiu também aí com os ambulantes, a gente cobra uma taxa aí extra, porque é consumo com terceiros. Como é que é, mano? Você, eu estou aqui, quer dizer que se eu comprar um picolé com alguém aqui, um picolé, vocês vão me cobrar 35 reais, porque eu comprei um picolé com um ambulante. Mesmo que você não venda o produto, isso é exploração de turista. É você literalmente ter essas formas de você tirar dinheiro das pessoas, de você se aproveitar das pessoas com coisas que as pessoas não sabem como são. Se eu vou para o Brasil pela primeira vez, talvez aqui seja assim, né? Mas eu sou do Brasil, eu nunca vi isso na vida. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. Eu fiquei pé da vida, literalmente. Eu fiquei mais pé da vida porque eu estava com estrangeiros comigo. Ou seja, eu era um anfitrião lá e estava acontecendo isso. Caramba, como é que pode? Isso aqui está errado. Você quer dizer, mas você não viu no cardápio aí? Está aí no cardápio dizendo que a gente cobra uma taxa de consumo fora. Quem é que vai ler o cardápio pensando em taxa de consumo com ambulante? Eu nunca vi na vida. É como se você, não sei, tipo, taxa de talheres. No Brasil não tem isso de você pagar mais por talheres, entendeu? Então, se você vai pagar a conta e chega lá uma taxa de talheres, e você fala, o que é essa taxa aqui? Não, é uma taxa de talheres, está aí, está aí escrito no cardápio. Quem é que cobra isso? Ninguém cobra isso aqui. Isso é algo que não existe. Eu fiquei pé da vida. Eu não paguei, fui embora sem pagar. Eu disse para ele que não ia pagar e a galera que estava pagando aqui, porque ele falou... Eu estou me estendendo aqui. Eu lembro dessa história e fico... Que raiva. Aí o cara falou, todo mundo está pagando aqui, por que você não vai pagar? Bem de boa, né, cara? Isso aqui, vocês não falaram nada, não sei o que e tal. Ele, tipo, olha o verbo, peitar, né? Tipo, peitou comigo, né? Quando eu falei para ele que não ia pagar, ele... Como assim? Como assim? Tipo, foi para cima de mim. E eu, o que é isso, mano? Eu estava louco. Todo mundo está pagando aqui, você vai pagar também. Aí eu falo, se todo mundo está pagando aqui, é que todo mundo é beijo, é que isso aqui não existe, meu amigo, se você cobrar isso. Você está aqui se aproveitando das pessoas. Aí eu, pá, fui embora, não olhei nem para trás, mas eu estava tão pé da vida, que se esse cara tivesse me seguido, teria dado errado. Eu tinha que fazer, assim, um teste de paciência, porque, nossa... Então, nesse caso, essa pessoa estava sendo alguns adjetivos negativos, né? Tipo, oportunista, aproveitador... Pessoas que se escoram nas pessoas, né? Se escoram em outras pessoas. Não faz nada na universidade, no trabalho, você gosta de se escorar nas pessoas. Até mesmo para pagar a conta, tem gente que se escora nas pessoas. Ou você pode falar que é um parasita, você é um parasita. Ou alguém que é um espertalhão, tipo, metido a esperto aqui, um espertalhão, espertinho. É uma forma de você dizer que essa pessoa usa malícia para tirar proveito de outras pessoas. Daí a gente chega no verbo explodir, né? Como tal, né? A gente está falando de explorar. Vamos falar de explodir, uma frase aqui, ok? Depois que o turismo explodiu, e nesse caso é figurado, ok? O turismo explodiu por aqui, depois que o turismo explodiu por aqui, os vendedores começaram a explorar. Na mesma frase, explodir e explorar. Os vendedores começaram a explorar os turistas, cobrando bem mais caro. Se aproveitaram da explosão de turismo e agora estão explorando os turistas. Outra frase aqui. Você soube da bomba que um terrorista explodiu aqui na semana passada. Você soube, o verbo saber no passado, você soube da bomba que um terrorista explodiu aqui na semana passada. E já que a gente está falando de bomba, também tem o verbo bombar, né? Que se usa muito quando alguma coisa vai ter muito sucesso. Nossa, isso vai bombar aqui. Nossa, essa música está bombando. Esse filme está bombando. Nossa, bombou, está bombando. Está tipo, uau, está destacado, entendeu? E também tem o verbo pipocar. Da pipoca, que você come pipoca e quando pipoca, é pu, 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 pu. Faz esse barulho, tá, 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 tá. Pipoca, pipocar. Outro verbo aqui, né? Chiá pode ser esse som aqui de... Pode ser de você estar reclamando de alguma coisa. Cara, deixa de chiá, você não sabe nem o que está fazendo. Deixa de chiá, deixa de reclamar. E pode ser também quando alguém fala com um sotaque muito chiado. Como o carioca, né? Mais, faz, vai, fala muito chiado. Você fala chiando, você fala chiando, ok? Então quando você acende uma bomba... Estou falando dinamite aqui, né? Uma dinamite, você acende uma dinamite e está lá, né? O pavio está queimando, né? E fica chiando, você escuta, né? Está chiando, ou também tem alguma coisa chiando aqui. O que é isso que está... Tem alguma coisa, está ouvindo aí? Está chiando alguma coisa aí. Chiando. Já que a gente falou de pipocar, né? Aí a pergunta para vocês. Você gosta de pipoca salgada ou doce? No Brasil é muito comum comer pipoca doce. Com leite condensado também, né? Maravilha. Muito bom, o que eu ia fazer? Eu pegava a pipoca, vou fazer pipoca. E colocava batom dentro da pipoca. Ou eu colocava um chocolate no Brasil que se chama bis. Eu quebrava o bis, assim, tipo, em três pedacinhos. Vários bis. E jogava dentro da pipoca quente. Então o chocolate derretia no meio da pipoca. E eu ali naquele plano gordo, comendo pipoca e vendo filme. Nossa, eu não sei como eu morri ali de diabetes naquela época. Pense numa coisa complicada, é você falar pipoca em espanhol. Porque você aprende pipoca... Você se dá conta que pipoca tem um nome diferente dependendo do país que você está na América Latina. É o mesmo idioma, por que não usa uma palavra, velho? Para simplificar as coisas. Olha a lista aqui que eu encontrei na internet, né? Como se diz pipoca na América Latina. Eu vou falar só os nomes e talvez vocês identifiquem aí, né? De onde é o quê? Lá vai, pochoclo, pororó, 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 talvez. Rosetas de maíz, cabritas de maíz, canchita, cangul, cotufas, palomitas de maíz, crispetas, maicenas, cocaleca, cocaleca. Poporó, 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 Hazme um poporó, 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 para ver a pele... Poporó, milho... Milho? Parece milho, como de mel. Milho. Milho? Eu quero comer milho. Milho. Ok, parece milho, né? Eu acho que é um tipo de milho. Milho. Milho é falar assim nesse país, né? Milho ou rosetas. Rositas de maíz e... Ai, mano. Picoca? Eu juro, caramba, eu tinha lido pipoca. Picoca? Nossa Senhora. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Se gostaram do vídeo, aí compartilhe com a galera, ok? Caramba. Compartilhar os vídeos ajuda demais, beleza? Eu agradeço demais o apoio de vocês. Eu vou continuar trazendo mais vídeos, como sempre trago aí para vocês, né? Muitos anos e anos de conteúdo em português, para que vocês continuem avançando. Não esquece de ver a descrição desse vídeo, porque eu sempre deixo conteúdo extra, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!